Boa tarde a todos os seguidores que seguem no meu canal né gente hoje como vocês estão vendo aqui já a imagem né vi uma pescaria aqui nesse local que eu passando a noite aqui um dia passei uma noite aqui e vi muito bagre bagrezinho de mais ou menos um palmo de tamanho né e aí hoje eu vim aqui ver se eu consigo pegar algum para você ver aqui é tipo uma é uma cachoeira altura lá mas aí as águas já parou né e essa água está impostada aqui e eu vi muito bagre aqui né e aí eu vou tentar hoje se eu pegar algum aqui ainda como é cedo ainda né você sabe cobrar o bagre mas é noturno ele não aparecer ainda tudo nessas pedras aí vocês podem ver aqui é pedra aí eu trouxe uma visca aqui né trouxe minhoca e trouxe aqui um pedaço de coração de boi mas já coloquei não quero coração não botei a minhoca até peguei um dois aliás um maior e um menor eu quero agradecer todos os inscritos que estão no canal aí né gente dá uma força pra mim aí nesse canal é tô com uma dificuldade enorme de colocar vídeo no canal celular tem a câmera muito ruim não é tão boa o tempo também corrido né o orçamento também das contas tá um pouco assim bem equilibrado né aí falou caso não falta alguma coisa tô invitando né porque vocês sabem tem que ter gasto de gasolina tem que deslocar e aí conta aí com a ajuda de todos aí né para se inscrever no canal aí né já tem 400 e poucas pessoas agradeço aí pela paciência de todos né que estão aí até hoje né não desistiram né e eu tenho fé em deus né que de pouco a pouco a gente chega lá vou tentar colocar conteúdo baseado nisso pesca algumas coisinhas que eu achei interessante né e agradeço a todos os que estão aí realmente nesse canal já mais de ano já né aí eu vou deixar a cama parado um pouco aí causa o físico algum eu aciono a câmera tá bom porque eu sei lá também não tá muito essas coisas agradeço mais uma vez a todos né que estão inscritos compartilha o vídeo aí até porque o youtube ele não tá como é que se diz enviando meus vídeos para ninguém porque praticamente eu não tô nem postando postei um acho que já tá com uns três meses já aí eu vou tentar colocar menos um ou dois não vou prometer né depende do tempo que eu tiver vou entrar de férias agora vou tentar fazer mais vídeo né nessas férias e vamos que vamos vou dar uma pausa aqui e o que eu fiz que eu não vou mostrando para vocês tá bom ondo tá bom sempre ó ó ó minha gente por enquanto né tá vindo só o baguezinho pequeno ó o tamanho do bichinho mas tem bem branco aqui a sempre vejo esc THERE BO GEAR� que é uma vez bem maior ó que não tem mié morados deles ainda né onde que vocês mora aí como é que se chama esse bag digitally В parle Doppa ó trabalha eu vou soltar ele a minha gente o peixe não tá dando agora o bag né vou bem aqui na frente ó tem um pé de um parro que tá com fruta e quando eu cheguei que um bocado já ficou aqui aí eu vou demorar mais um pouco no encontro de ações ver se eu pegar alguma imagem aqui de espaço que estão vindo como é que tá com fruta tinha uns jacuzzi né quando eu cheguei às duas horas da tarde não deu que eu filmar aí enquanto enquanto é o bag que não sai da louca das pedras né eu vou tentar filmar mostrar aqui para vocês aqui o que que tá vindo como essa fruta aqui vou mostrar para vocês aqui é de fruta tem bastante ó e ele tá aqui dentro é inclusive tá muito fácil de comer aqui e correr um bicho ali não sei o que que é geralmente é pouco né ó e pelo jeito é uma ranta o pé de que tá dando as frutas é esse daqui ó tem bastante fruta né que tá ele aqui ó alguém de vocês conhece que fruta é esse eu mesmo conheço né já tá um pouco tarde a imagem não vai ficar muito boa mas aqui ó essa fruta aqui ó e aí tá vindo bastante jagu bastante pássaro comigo aqui ó e é um pé que tá bastante carregado ó essa frutinha vem aqui ó e aí a imagem não vai dar para ver mas eu vou procurar alguma dela no chão tá aqui ó quem é caçador aí né sabe que fruta é esse eu mesmo não conheço não vou nem citar não para vocês que eu não conheço ó como é que ela é por dentro tá vendo tá vindo se alimentar diversos tipos de bicho aqui jacu inclusive quando eu cheguei tinha um jacuzzi aqui em cima né ó bastante aqui ó ó o tanto aqui ó os caras que mais profissional na caça aí sabe que fruta é esse eu mesmo conheço aí eu vou ficar aqui sentado bem aqui no principal e aqui ó que boa encontrar mais tarde para ver se eu gravar alguma coisa aqui né um pássaro aqui vindo se alimentar aqui ó só tá batendo bastante para cá né o bagre com peixe ele mais no curro né e aqui com meu facão ó a minha arma que eu uso é esse facão aqui eu vou dar a pausa eu tinha apareceu o grau e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Que lindo, meu Deus. Eu sou a natureza para proporcionar esse tipo de éventura. Eu falo para vocês quando eu chego de algum jacuzzi comendo... Dese a gente se alimentar. aqui está lindo olha está lindo e esse aqui vocês estão vendo que coisa olha ele só ganhou até agora mas ele tem ponto vocês estão vendo olha já conseguimos eles estão dando poucos metros e ele não decendeu até agora impressionante se decendeu desde que não estou aqui olha ele oh pai obrigado rapaz olha ele sempre a cruz que vai fechar agora está mais protegido olha 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 só alimentado só um de água ele não percebeu a minha presença olha 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 que lindo obrigado meu pai olha 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 que lindo eu achei Ele tá um pouco menor, baixo e maior Eu não sei o que fuder, mas tá dando bastante passo Até o Jardim tá vindo comer e se alimentando, olha Olha que cem, tá cheio de onda Rapaz Ele não percebeu, olha Ele tá se alimentando bastante Quando eu cheguei aqui vai ser demais Vou finalizar o vídeo que eu já comprei aqui E vou tentar, vou dar uma pausa E vou tentar pegar uns peixes ali agora Que eu vejo que o braço já começou a sair, né Quatro e dez mais ou menos Tá bom, olha, o pássaro pequeno E o rei da fauna tá aqui, ó Já com o símbolo da natureza Ó minha gente, eu acabei de pegar esse peixinho aqui, ó Aí um de vocês aí como é que se chama ele aqui Lá onde que eu morava, né E nós chamamos de cara preto Só que eu levo aqui, ó, dá um filho já Não perdi a minha viagem não Então eu só pego o baile Gente, o baile que a gente tá pegando por enquanto Só deixa eu tomar o tamanho dos bichinhos, né Ó Tamanho Tá pegando uns quatro que tá saltando Desse tamanho não dá pra consumir, ó Gente, eu vou pegar o bichinho, ó Ó Pichinho 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 Vocês tão ouvindo um bicho pisado ali, ó Tá aqui, ó Pelo jeito, é porra Olha o tanto de jogo aqui, gente, olha Pra você ver como é mentira, amor Olha Olha Que apareceu lá no... Lá, olha 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 aí, olha Vocês tão ouvindo? Olha aí, olha Olha aí, olha Obrigado, pai Por tudo Beijado Obrigado Rapaz, olha Olha o tamanho Olha Olha aí, olha Olha aí, olha Meu Deus Caramba Tá sentado Olha aí, olha Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha aí, gente Já ficou aqui pra todo lado Olha aí Olha aí Olha aí Vocês tão ouvindo? Brigando lá pela comida Olha aí Olha aí Rapaz Rapaz Pelo amor Essa comida aqui É burra Pelo jeito, hein É Eu vou finalizar o vídeo Pela aqui, gente Tô pegando só uns baguinho Bem pequeno Aí eu vou finalizar o vídeo Com a imagem da anta lá Olha Tamanho absurdo Qualquer novidade eu faço outro vídeo pra vocês Mas eu acho que esse daqui já chega de tanta surpresa hoje Foi bastante Graças a Deus Jacu Se virou anta Bagre, né Cara preto É Agradecer a todos, né Que tenham um bom final de semana Até mais Até mais Até o próximo Qualquer novidade eu volto com vocês Vou finalizar o vídeo com essa imagem A anta tá aqui na frente Tentar dar uma pescada Se não der nada Eu vou cair fora Enquanto só tem baguinho pequeno O Jacu aqui, ó Movimentando na mata Jacu os mansos, mansos Vocês tão vendo? Natureza Não é caçado Não é explorado Eles ficam à vontade E até o próximo vídeo Fico todos com Deus Obrigado